Música Estamos aqui no Arrozão, nesse Tapes Esportes de hoje, vamos conversar então com o Betinho que é responsável, que é um dos sócios do Clube Atlético Tapense, que agora também é Clube Atlético Costa Doce e Betinho, a gente está vendo essa agorizada aí no fundo, primeiramente te agradecer pela disponibilidade a gente está atrapalhando o teu treino aí, cara, como é que está a questão das categorias, a gente sabe que tem muita agorizada nova o clube é novo, é muito recente ainda, mas já está despontando em competições tem uma agorizada sendo vista por olheiros aí já, como é que está essa questão toda aí, como é que está a estrutura do Clube Atlético Costa Doce? Assim Feijão, para o nosso início de trabalho, como eu sempre digo, a gente está conseguindo alcançar pontos acima do que a gente planejava e isso é muito gratificante, porque a gente está com o projeto há um ano e um mês apenas a gente iniciou em fevereiro do ano passado o nosso projeto aqui no Arrozão, ainda com o Atlético Tapense, que nem tu falou e hoje a gente está indo no processo de transformação de Atlético Tapense para Atlético Costa Doce porque a gente já tem uma filial desde o ano passado em Sentinel do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal e agora a gente está com um projeto iniciando ali em Sertão Santana, onde no máximo no mês que vem a gente deve estar iniciando os treinos também lá em Sertão Santana, ampliando aí a nossa marca para as cidades vizinhas muito por esse trabalho aí de estar proporcionando avaliações, competições, testes, né? para os meninos não só de Tapes, mas de toda a região, porque às vezes a gente vê atletas de outras escolinhas com irmãs de cidades vizinhas nos procurar, Bado não consegue um teste ontem, semana passada mesmo a gente participou do Praiano ali em Camacuã, né? teve mãe de menino de outra escolinha, de amigos nossos, de co-irmãos, que a gente trata, né? procurando, Bado não consegue um teste para um menino nosso lá na CBF, lá no Grêmio, lá no Ita agora vai ter a avaliação do Juventude ali em Camacuã, né? então a gente está sempre aí tentando proporcionar essas oportunidades para os meninos não só de Tapes, não só da nossa escolinha, né? Mas de toda a região e tem tido um resultado isso, né? Porque é nítido o bom trabalho que o clube vem fazendo principalmente em resultados nas competições, né? teve uma competição agora, foi ontem que uma categoria chegou à final, né? isso, a gente está participando ali em Sertão Santana, da Copa Sertão Santana Sub-18, né? foram sete equipes participando no total ontem a gente disputou a semifinal contra a equipe do Grêmio, que é a equipe dona da casa atual vice-campeã da competição, né? enfrentamos o jogo com o ginásio lotado, toda a torcida a favor do Grêmio, né? nós fomos com apenas seis meninos, a gente teve quatro meninos que não conseguiram ir no jogo a gente foi para o jogo assim, ó, vou ser bem sincero, nós professores com a expectativa muito complicada de se classificar, aí os meninos se transformaram dentro de quadra deram o máximo, tivemos duas expulsões, então a gente foi com seis e terminou com quatro em quadra, tivemos duas expulsões e conseguimos vencer o jogo por oito a quatro, né? aconteceu, a gente sempre diz que tem jogos que ficam na nossa memória que a gente não esquece, e com certeza o jogo de ontem foi um dos jogos que vão ficar marcados, porque a gente iniciou o jogo com todo o ginásio torcendo contra nós, e a gente terminou o jogo com todo o ginásio nos aplaudindo, então os nossos meninos deixaram uma boa marca e com certeza sexta-feira a gente vai brigar muito para tentar sair com o título lá da competição e a gente vai mostrar esse resultado aí também no Tapes Esportes da semana que vem, né? Betinho, agora aqui, qual é a categoria essa aqui que está jogando agora? Sub-11 e sub-13 Sub-11 e sub-13, como é que é essa gurizada mais nova aí? O que que eles têm, alguma competição já que está meia próxima? Ou competição, como é que tu está vendo se destacar essa gurizada de sub-11 e sub-13? Que é uma preparação que a gente vê hoje em dia, teve um rapaz no Grêmio ali recentemente saiu de, sem nem estrear no profissional, já foi para fora Enquanto o tempo vai passando, cada vez mais precoce está o futebol brasileiro, né? Os atletas indo embora mais cedo E a preparação do sub-11 e sub-13 está tendo um olhar, acho que, maior também principalmente de quem vem de fora, dos olheiros Como é que tu enxerga o sub-11 e sub-13 aqui do Atlético-Costadores? Com certeza, né Feijão? A sub-11 e sub-13 são, não desprevelejando nossos meninos do sub-15 e sub-17 mas são nossa semente, né? Ele é aquele menino que a gente vai trabalhar ele desde pequeno até a formação ali do sub-17, que é a categoria máxima que a gente tem, né? Hoje, a gente acredita e investe muito neles A gente participou no último final de semana das finais do Praiano de Camacuã, né? Onde a nossa sub-11, que hoje está aqui treinando, foi vice-campeã A primeira vez que eles participaram de uma competição na areia Então, foi uma experiência nova Eles ganharam de três escolinhas de Camacuã que treinam praticamente toda semana na areia E só perdendo para a equipe de Cristal que também, Cristal também tem uma cancha de areia Uma tradição, um dos maiores campeonatos Um dos maiores campeonatos E perderam para uma equipe, né? Muito qualificada, muito boa Então, os meninos estão muito parceiros com o vice-campeonato Para eles, foi uma experiência e tanto, né? Então, essa é a ideia com eles A gente, claro, vai sempre lapidando eles Procurando não cobrar muito deles Fazendo com que eles aprendam muito com as competições, com os treinos Essa questão de ser vice-campeão é muito importante porque antes de aprender a ganhar eles têm que aprender a perder eles têm que aprender a frustração eles têm que tentar conversar e ensinar também os pais A gente sempre conversa muito com os pais para que não cobrem muito deles Então, a gente sempre deixa claro para eles que o que eles fizeram em quadra tá bom É o resultado, né? Troféu, campeonato, campeão, vice-campeão é consequência, né? Então, a gente sempre cobra muito deles que eles tentem evoluir Não só dentro de quadra mas como na questão de comportamento na questão da escola, né? Porque isso tudo anda junto, né? Agora a gente mesmo, a gente conversou com eles parabenizamos eles de todos os resultados do campeonato mas cobramos deles algumas atitudes que um ou outro menino teve lá que... De disciplina De disciplina, bagunça, né? Querer ficar muito longe, né? A gente tá tentando ensinar eles a tentar andar tudo junto, né? Disciplina, né? Educação, comportamento, respeito com o colega Eu acho que formar cidadãos, né? Acho que é o primordial, né? Ah, com certeza Esse é o principal passo A formação do cidadão, né? Acima de tudo, né? Porque a gente quer Que nem eu te disse Eu quero A gente quer que inicie hoje a nossa Sub-11 Com 20 alunos E esses mesmos 20 alunos cheguem lá depois no Sub-17 A gente não pode perder eles no caminho, né? Pra outras coisas Porque a gente sabe que hoje tá muito fácil, né? Acontecer coisas que chamem a atenção deles na rua, né? Hoje a gente tem uma grande Um grande inimigo Que eu digo Que nem é mais a droga A droga já é uma coisa assim Que o pai e a mãe Sabem que é a dificuldade E deixam eles longe Mas tem uma outra Um grande inimigo que a gente disse hoje Que é a rede social Que é a internet Que é o videogame Que é os jogos Porque acontece Às vezes o pai e a mãe Acham Bah, ele tá dentro de casa Tá bom só no videogame Mas às vezes não tá bom Dependendo do jogo A gente sabe Agora aconteceu a situação lá Da tragédia lá em Suzano A gente sabe que aquele jogo Que... A internet é uma porta aberta Que hoje tá na moda Aquele jogo lá do Free Fire Claro que pra muitos é diversão Mas daqui a pouquinho O menino pode levar aquilo lá a sério E pode transformar tudo No que aconteceu lá, né? A gente pede sempre pros pais Tem o horário do lazer Tem o horário do videogame Tem o horário da brincadeira A gente também gosta, né? A gente também vive disso, né? Mas Eles têm que levar isso aqui Como o esporte, né? Como uma ferramenta de saúde De formação, de cidadão De aprendizagem, né? De crescimento na vida, né? Tá certo E me diz uma coisa E esse peneirão lá do Juventude Que é em parceria com o Talagaço, né? De Camacuã Como é que vai funcionar? A gente vai estar realizando No dia 13 e 14 de abril, né? A avaliação técnica do Juventude Organização nossa Junto com o Talagaço, né? A escolinha de Camacuã O Christian Que é coordenador do Juventude O Esporte Clube Juventude Realizou ano passado Uma avaliação aqui em Tapes Na época que a gente estava Ainda ali no Juvenil E esse ano ele pediu Pra gente tentar realizar A avaliação numa cidade maior Pra gente conseguir ampliar O número de atletas Da região alcançados No ano passado A gente conseguiu colocar 120 meninos na avaliação Aqui em Tapes Então a expectativa É que a gente consiga colocar Pelo menos 150, 160 Lá em Camacuã Né? Então a gente está organizando Divulgamos um mês De antecedência A avaliação A gente já tem atletas Aí até de Porto Alegre Nos procurando Pra realizar a avaliação Né? O custo dela é 10 reais Pra alunos do Atlético E do Talagaço É 5 reais Ganham desconto, né? Porque a gente está Querendo ou não Organizando o evento, né? A gente está organizando Excursões de Tapes E Sentinela do Sul Né? E um professor da escolinha Também de Porto Alegre Escolinha Min Já me ligou Diz que tem cerca De 15, 20 alunos Interessados Ele também vai organizar Uma excursão de Porto Alegre Pra trazer pra Camacuã Então hoje a gente já tem Cerca de 70 meninos Escritos na avaliação A gente vai limitar O número de 150 atletas Então aquele atleta Que tem vontade De participar da avaliação Se inscreva Nos ligue Né? Nos chama no WhatsApp Ali Eu ou o professor Gugu Ou o professor Jair do Talagaço Né? Ou quem é de Camacuã Pode ir na loja Rogério Calçados Lá fazer a sua inscrição Né? A gente precisa de alguns dados Que é nome completo Dados de nascimento Posição 1 E posição 2 Né? Pra o atleta Poder participar dessa avaliação A gente pede A gente pede Que como eu falei As discussões são limitadas Que nos procurem O mais rápido possível Né? Porque tá muito grande A procura Ainda mais que agora A gente teve no final De semana passada A avaliação do Fluminense Então aquele atleta Que fez a avaliação Saiu com uma expectativa Bah, eu vou continuar E aquele que não fez Com certeza se arrependeu De não ter feito Né? Então ele tá Agora tá tendo outra oportunidade Então eu sempre digo Pai, mãe, aluno Quando tem avaliação Faz Por mais que o menino Não tenha nunca praticado É uma experiência De vida e tanto Né? Bah, eu fiz uma avaliação Do Juventude Fiz uma avaliação Do Fluminense Eu fiz uma avaliação Do Grêmio, do Inter É uma experiência de vida Já, né? E que nem a gente sempre diz Peneirão É um dia Daqui a pouquinho O menino tá no dia dele Esperado Se ele se destacar Ele vai ser chamado Né? Então é uma oportunidade De ouro É uma oportunidade A gente não pode deixar De aproveitar A gente estava O Tapes Esportes Esteve acompanhando lá O peneirão do Fluminense Lá E muito destacado isso lá Né? A questão das oportunidades Né? Uma pessoa que não vai Por um Deixa de ir num peneirão Por um compromisso Ou por Né? Não quer dizer Ah, mas daqui a um tempo Já vai ter de novo Teve um Daqui a pouco vai ter de novo Cara, é exatamente O que o Betinho falou É questão de um dia, né? Tu ter aquele dia bom ali Tu pode ter Um baita jogador E não fazer um Um peneirão bom E não ser chamado, né? E aquele que de repente Não era tão bom Como tu seja chamado E fazer um jogo bom Ah E competições agora O O atlético Os treinos do Do salão aqui Qual é os horários Como é que funciona O pessoal que quer escrever Seu filho no clube atlético Que está Assim, os treinos são Quartas e sábados Aqui em Tapes, né? Quarta Temos uma turma pela manhã Às 10 da manhã Aonde a gente tem Alunos de sub-9 Sub-11 E sub-13 Tá? Quarta tarde A gente tem treinos Às 3 da tarde 15 horas, né? Aonde a gente tem A turma de sub-11 E sub-13 Treinando na quadra A E sub-15 E sub-17 Treinando na quadra B Hoje a gente inclusive Liberou os alunos Da sub-15 e sub-17 Pra gente poder fazer Essa cobertura, né? A gente remarcou em outro dia Na quinta-feira A gente tem treino Às 17 horas Pra turma do feminino O feminino é dos 13 anos Aos 20 anos de idade E o sábado A gente tem treino Pela manhã Às 10 da manhã Novamente Sub-11 Sub-13 Na quadra A Sub-15 Sub-17 Na quadra B E às 2 da tarde A gente tem a turma Do sub-7 Treinando conosco Com meio que o Gugu Às 14 horas Como é que está Essa questão do time feminino? O time feminino A gente tem uma Grande dificuldade, né? Que às vezes As meninas Precisam daquela Motivação da amiga Pra vir, né? Então a gente tem Hoje a gente tem Poucas alunas Hoje a gente tem Cerca de 10 alunas Apenas Uma dificuldade geral, né? Não é bem assim Então a gente convida Inclusive aproveita o espaço Pra convidar As meninas da cidade Que queiram aprender Que estão desde o zero ali Bah, eu não sei chutar Vem A escolinha tem essa ideia Principalmente de formar De aprender A técnica De aprender a parte tática Claro que a gente tem Aquelas meninas Que já estão mais avançadas Que já competem Por outras equipes Em competições Mas a ideia Principalmente é Aprimorar o fundamento Tanto daquela Que já tem Uma boa técnica Quanto daquela Que aprender do zero A gente está vendo Ali o Gugu Daqui a pouco a gente vai Falar um pouquinho Com o Gugu Aqui também Como é que funciona Aqui a estrutura Do clube atletico Tapens Quem é a comissão técnica Quem comanda Vocês são sócios Como é que funciona? A gente tem três sócios Na escolinha A gente formou a escolinha No dia 17 de fevereiro De 2018 Eu O professor Igor Que é o Gugu E o professor Maurício Que hoje Ele encontra-se meio afastado Na função de treinador Mas está sempre conosco Nas viagens Na organização Na parte administrativa A gente Somos três sócios A gente é os professores Da escolinha E além disso A gente administra Toda a função Então a gente é presidente A gente é treinador A gente é auxiliar A gente está sempre Se ajudando Se incorporando Claro que a gente tem Outros meninos Que nos auxiliam A gente teve em três coroas Agora o Evandro E o Guilherme Frederico Que foram nossos auxiliares técnicos Na competição A gente tinha a ideia De manter eles Como auxiliar técnicos Durante toda a temporada Mas graças a Deus Eles passaram na avaliação Lá do Esporte Clube Rio Grande Estão lá E a gente perdeu os dois Como auxiliar técnicos Então a gente está procurando Estudando Novos meninos Que estejam prontos Para ganhar essa oportunidade A gente já está conversando Com alguns No máximo aí Em maio A gente vai estar colocando Dois meninos Para nos auxiliarem O Evandro e o Guilherme Que foram formados Aqui no Clube Atlético Tapense E estão lá hoje No Esporte Clube Rio Grande O Vovô O clube mais velho do Brasil E como é que está A situação deles lá Eles vão ficar lá Ou é uma temporada Como é que está a situação deles Eles estão firmes Eu diria Muitos elogiados Pelo técnico Do Sub-19 Seguidamente Eles treinam Junto com o profissional Já Também são muito Elogiados Pelos profissionais Eles têm Se destacado Nos treinos Participaram De alguns Amistosos Já O Guilherme Frederico Inclusive fez um gol No Amistoso Lá E foi muito destacado Nas redes sociais Pelo pessoal Do Esporte Clube Rio Grande Eles estão bem Feijão Eles têm É claro A dificuldade Financeira De se manter lá Mas eles E os pais Estão com muita vontade De permanecer lá A gente está dando Todo o suporte Acompanhando Sempre incentivando Eles a não desistir Porque daqui a pouquinho Acontece alguma coisa No alojamento E sabe que menino De 17, 18 anos Longe da família Longe da família Daqui a pouquinho Pode tomar uma decisão Prematura Então a gente sempre diz Conversem Nos liguem Está passando alguma dificuldade Entre em contato com nós Que a gente tenta Solucionar Conversar Mas eles estão muito bem Agora em abril Eles iniciam a disputa Da Copa Safergues Que é uma Copa Regional E se eu não me engano No final de abril Eles iniciam a disputa Da Copa Federação Gaúcha De Futebol Sub-19 Se eles se destacarem Nessas duas competições Pelo Sub-19 Certamente eles vão ser chamados Para jogar pelo profissional Na segunda divisão Gaúcha Então eles estão a um passo De quem sabe Sub-profissional Se ele subir profissional É pelo menos O gasto De alojamento Eles já não vão ter mais Cara, eu acho que isso Acho que é o maior Para ti Para o Gugu Para o... Cara, vocês acho que Para vocês Acho que isso não tem preço Acho que é o maior Maior preço É a maior conquista de vocês Acho que nem é taça Mas ver um trabalho Sendo concretizado E as coisas dando certo Acho que isso aí Não tem preço Ver que formaram aqui E quando vê Estão despontando A gente sabe Que o futebol é muito A gente muitas vezes Ouve falar Feijão Por exemplo Os meninos O Guilherme E o Evandro São meninos distintos O Evandro é um atleta De mais técnica Velocidade Que se destaca muito Com a poste de bola O Guilherme é um atleta Que tem mais dificuldade Na parte técnica Mas é muito guerreiro E dedicado Muita gente falou Quando ele foi para lá Como é que ele conseguiu Conseguiu Porque os dois Têm uma coisa Em distintas Eles são muito dedicados Esforçados Esforçados no que fazem Quando eles botam na cabeça Que eles querem aquilo Eles vão até o final Conversam com a mãe Conversam com o pai Pulam Passam todas as dificuldades Necessárias Eles mesmos Conseguiram o valor Deles mensal Conversaram com a mãe Com o pai Bah, eu tenho condição De pagar isso Eles foram atrás Conseguiram em outros lugares Eles foram no comércio Eles fizeram pedágio Na cidade Então eles são meninos Muito dedicados Com certeza São muito orgulho Para nós E são muito exemplo Para essa gurizada Que está treinando Treinando aqui A gente sempre diz Jogar bola Ter o dom É um primeiro passo É, mas o principal passo É ter a vontade É ter a vontade De seguir adiante O sonho De realizar seu sonho Querer ser profissional Qualquer um quer Agora se dedicar Treinar Se esforçar Correr atrás De tudo o que precisa Não é qualquer um Que corre Eles estão dando esse passo Se eles vão ser profissional Ou não Só o tempo vai dizer Mas eu creio Que eles estão dando Um grande passo Hoje são os únicos atletas Junto com o Fernandinho Que está lá Em Taquari O Wesley O Pinheiros O Fernandinho e o Wesley Estão lá no Pinheiros Em Taquari São quatro atletas Nós que estão jogando fora A Edtaps Torcemos para que os quatro Cheguem o mais longe possível O Fernandinho É titular há dois anos Lá no Pinheiros Em Taquari Então a chance dele Se tornar profissional É muito grande Muito grande A gente está sendo bem realista Inclusive ele cometeu Um erro muito grande Lá no Pinheiros Esses dias Ele teve há dois anos E ele cometeu um erro Em dois anos O pessoal sentou com ele Conversou com a mãe Deram uma segunda chance para ele Pelo comportamento Que ele teve nos dois anos Em dois anos Ele cometeu um erro O Wesley está lá Faz dois meses Está se adaptando ainda Fase de adaptação O Wesley deve Também Ter uma sequência Pelo que eu conversei O Wesley deve ser o sucessor Do Fernandinho lá Os dois jogam na mesma posição Tem muitas semelhanças técnicas O Fernandinho tem mais idade Do que o Wesley O Wesley tem 15 anos E o Fernandinho tem 16 O Fernandinho agora É o último ano dele De sub-17 O clube inclusive Já está procurando lá Lugares para ele fazer avaliação O Fernandinho já fez avaliação No Inter E no Palmeiras Passou na primeira fase Em ambos Acabou não ficando Na segunda fase Mas o pessoal Diz para ele O que ele precisa melhorar São pequenas coisas Que ele precisa melhorar E está em tempo Assim como o Guilherme E o Evandro A gente está procurando Clubes sempre maiores Para eles fazerem avaliações E sempre conversando Com os treinadores de lá Como é que está a situação deles lá Como é que eles estão Qual a ideia deles Eles vão seguir no clube Vão dar uma oportunidade Para ele fazer avaliação em outro Porque a gente não pensa só no hoje Hoje eles estão bem Mas a gente tem que pensar ali na frente Para não ter uma frustração muito grande neles E sempre que a gente puder A gente vai estar levando novos meninos Para fazer avaliação A gente mais uma vez Pede para que todos Façam a avaliação do Juventude O Juventude hoje Sem dúvida É a terceira maior base Do nosso estado Só fica atrás de Grêmio e Inter O Juventude Seguidamente está formando Atletas para a dupla granal Para os times de São Paulo É uma vitrine muito grande Do futebol Embora o Juventude hoje Esteja na Série C Atrás do Brasil O Brasil ainda está iniciando Um processo de categoria A base não tem nem comparação realmente Então aproveitem a oportunidade Aproveitem todas as oportunidades Que tiverem Não só que o Atlético organize Aproveitem a oportunidade Que o Juvenil organiza Que a Guimarães organiza Com os times de Camacuã Cidades vizinhas Sempre que tiver Aproveitem Porque numa oportunidade O cara pode dar um passo enorme Para realizar o sonho Que nem os meninos Bah, vamos fazer a avaliação Lá no Esporte Clube Rio Grande Bah, mas a gente não sabe Como é que funciona Eles vão começar agora Foram Passaram Estão lá Firme e forte Assim como os meninos Lá do Pinheiros A dificuldade a gente Sempre vai encontrar Mas Se quer ter grandes Alcançar grandes resultados Tem que passar por Grandes dificuldades Esse aqui foi o papo Que a gente bateu Com o nosso querido amigo Betinho aqui Vamos conversar um pouquinho Com o Gugu aí também Mas Betinho Te parabenizar E dizer que o Clube Atlético Costa Doce Ex-Clube Atlético Tapens Que tem pouco mais de um ano Hoje é uma realidade E com certeza Essa agorizada toda Que começou aqui Que agora está Está em clubes Como o Esporte Clube Rio Grande Como o Pinheiros E que daqui a pouco Já pode estar despontando em outros Com certeza eles vão estar Em um quadrinho Para estar inspirando Essa agorizada nova Do Sub-9 Sub-11 Que está chegando Assim feijão A gente agradece Pelo espaço A nossa ideia É continuar crescendo Não parar por aqui A gente tem um ano e um mês Estamos muito bem Reconhecidos na região Já Mas a nossa ideia É continuar crescendo A gente pede Que a comunidade De Tapens e região Abracem o nosso projeto Pais Torcedores Empresários Poder público Nos ajudem Nos incentivem A gente está sentando aí Numa reunião Com um dos vereadores Para ver se a gente consegue Fazer um projeto Para o ano que vem Na emenda ali Que tem a emenda Impositiva Ver se a gente consegue Uma verba para o ano que vem Para quem sabe No ano que vem A gente dar um passo maior E jogar quem sabe Um gauchão de futsal Claro que é um projeto Não estou dizendo aqui Que o Atlético Vai jogar o gauchão No ano que vem Mas a gente tem essa ideia De quem sabe Não no ano que vem Daqui dois anos Daqui três anos Mas a nossa ideia É continuar crescendo A gente quer Que o Atlético O nosso projeto ideal É que o Atlético Seja referência Aqui da região A gente não tem rivalidade Com nenhuma escolinha Tanto do município Quanto da região A gente quer A nossa ideia É unificar E dar oportunidade Para todo mundo Que nem a gente Sempre diz A gente convida Atletas de outras escolinhas Como no final de semana Dois atletas da Guimarães Participaram conosco Do Praiano Lá em Camacuã A Guimarães não estava Disputando O mesmo campeonato Por que eles não podem Jogar conosco Assim como os nossos meninos Estão sempre liberados Para jogar por qualquer escolinha Desde que a gente Não esteja disputando Aquela competição Então O nosso objetivo Sempre é fazer por eles Não por mim Pelo Gugu Não pelo nome do Atlético Não pelo nome do Arrozão Mas o nome dos meninos Os meninos cresceram Todo mundo vai estar Crescendo junto O nome dos Tapes O nome da região Centro-Sul Vai estar se destacando Estamos aqui com o Igor Sutil Mais conhecido como Gugu Que também é responsável Por coordenar essa agorizada E também faz parte Da diretoria Do clube atlético Costa Doce E também estou com Essas duas feras da base Como é o teu nome querido? Fabiano E tu é o? Eric Fabiano que é da Sub? 11 E o Eric que dá? 13 Sub-13 Gugu Eu estava conversando Antes com o Betinho Sobre essa agorizada aqui Quanto mais tempo Passa o futebol A gente vê que cada vez Mais cedo As crianças estão indo embora Teve recentemente Um golezão do Grêmio O TT Nem chegou profissional Foi vendido por milhões Com 17 anos E esses dois aqui O Sub-11 O Sub-13 Estão sendo muito vistos Antigamente era o Sub-15 Sub-16 E agora esses dois Como é que tu enxerga isso Hoje em dia aqui? Primeiro Boa tarde a todo mundo Eu acho assim Que hoje os clubes Querem cada vez mais Que pegar os meninos Mais novos Para eles encaixarem A filosofia de jogo A filosofia de trabalho Com eles Encaixando Trabalhando desde a Sub-11 Em diante Eles conseguem encaixar Fazer o menino Como eles gostam de jogo Muitos clubes hoje Têm uma filosofia Como o Grêmio É um exemplo de hoje O Grêmio usa muito Toque de bola O clube mais tem Aposta de bola Então eles gostam De pegar os meninos cedo Para trabalhar com a filosofia De jogo Deixar moldar eles do jeito Que eles gostam Sim Com a filosofia De jogo do Grêmio Desde cedo Eles procuram cada vez Meninos mais novos Para ele conseguir Moldar assim E como é que tu enxerga Essa agorizada aqui Do clube atlético Com a Associação 2 Como é que tu tá enxergando Eles hoje No Sub-11, Sub-13 Porque são meninos Muito novos ainda Mas como é que tu vê A questão disciplina Empenho Dedicação Tu acha que mesmo Com essa idade pouca Aqui 11 anos 13 anos Tu acha que eles Demonstram tudo isso? Claro Alguns deles são muito novinhos Eles estão aprendendo Mas muitos deles são bem dedicados Eles se dedicam aos trabalhos Aos treinos Eles conseguem ter uma evolução Muito cedo É interessante isso Eles evoluem Eles entrar no meio Já do jeito Nossos treinos É bastante importante isso Como é que Tem uma agorizada Você tem inclusive Sub-7 aqui né Sim Temos até Sub-3 Temos Sub-3 Sub-5 Sub-7 Sub-9 11 15 17 Como é que o pai Que acha assim Pô mas é muito novinho Meu filho Pô tem uma Sub-3 Uma Sub-5 Muito novinho pra colocar Tu acha que o quanto mais cedo Melhor Eu acho importante Pra eles já pegar A parte lúdica A parte da brincadeira A parte de aprender A trabalhar em grupo Com os alunos Os pequenos ali Até Sub-9 a gente não Trabalha muito a parte técnica A gente desenvolve brincadeiras Lúdicas Faz brincadeiras Pra eles aprenderem a trabalhar em grupo A conhecer os meninos Os colegas Essas coisas E agora que a gente Tava olhando o treino Da categoria deles né Como é que tá em questão Como é que tu enxerga eles Em questão de competições Tu acha que Precisa evoluir muita coisa Tu acha que é uma agorizada Assim que Porque a gente sabe Que depende deles O futuro da Sub-15 Da Sub-17 né Como é que tu enxerga isso A gente tem um grupo bom Tanto na 11 como na 13 Claro de meninos Tem alguns meninos Nunca chegaram a ter competições grandes Mas estão aprendendo Estão jogando algumas competições Crescendo um pouco psicologicamente Trabalhando forte Eu acho que a gente tem Uma boa Perceptiva desse ano De buscar algum título na 11 Tanto na 13 Que a gente tem uma boa base A 11 mesmo Tinha bastante Sub-9 que subiu A 13 Muita gente jogava na 11 Que subiu aqui Que já tinham conhecimento junto Já disputou campeonatos Na Sub-11 Então agora a gente espera Um bom ano pra eles E tu cara Tu como jogador aí O que que tu espera Tu tem 11 anos Tu só tem 11 anos Quem é um jogador Que tu tem como referência Aí pra ti Neymar Neymar Tu é atacante Sim Tá e me diz uma coisa Qual é assim A tua pretensão Tu pretende A gente Não sei se tu deve saber Tem o Guilherme E o Evandro Que estão jogando No Esportes Clube Rio Grande Começaram aqui Novinhos assim que nem tu E hoje chegaram lá Tu pretende também Se destacar logo E chegar num clube grande Sim E a mãe e o pai Sempre junto Sim Tá e me diz Tu é Grimio ou é Colorado Colorado E se o cara chegasse Que dissesse assim Ó Eu quero te levar Mas tu vai ter que jogar No Grêmio Tu vai igual Sim Por que Por causa que tipo É muito bom assim Tipo mesmo que eu seja Do Inter Eu tenho que fazer os testes Testes pra minha oportunidade Tem que ser profissional né Sim Cara boa sorte pra ti Tu vai ser um grande profissional E tu Eric Qual é a posição que tu joga Volante Volante Qual é o jogador Que tu te inspira Assim pra ser volante Arthur O Arthur Tu é Grimio ou é Eric Sou E agora eu vou fazer pra ti O que eu fiz E se o Inter Viesse te catar o Eric Pra levar o Eric Pra jogar no Inter Sim Jogaria igual Jogaria E cara Que que tu pretende Assim Que que tu pensa Assim jogar Tu vê Teve um Gurizão do Grêmio O TT 17 anos Foi jogar fora Né Tu pretende jogar aqui E depois sair do país Ou tu pretende jogar por aqui Já passou isso aí Pela tua cabeça Já Passar pela Europa toda Brasil América É muito dinheiro Pegar no futebol Dinheiro é bom né Cara e a É importante vocês terem Essa consciência Do profissional Mas principalmente Sair daqui formado Cidadão né Questão da disciplina Não adianta nada Você ser bom E ter a bola no pé né Acho que é algo Que de repente Uma das coisas Que vocês mais trabalham Pelo menos no Betinho A gente pôde perceber isso Que a questão da disciplina É muito importante né Colégio Como é que tá a questão Do colégio As notas Como é que tá o colégio Tá boa Boas notas Sim Já rodou algum ano Não Não A gente até tem Cumprimento dele Nas notas Alguma coisa Acompanham eles no colégio Se tem uma coisa Se a gente souber A gente conversa com o pai E a mãe Se tiver uma nota baixa A gente tira eles de jogos Essas coisas A gente conversa com eles Tem que formar o cidadão Eles tem que continuar bem na escola Frequentando na escola Qualquer problema Que a gente soube Que ele deu algum problema Na escola A gente tira eles de um treino Tira eles de uma viagem De um jogo Pra mostrar que eles tem que levar as duas coisas junto Tanto o futebol O lazer Quanto a escola Se tiver nota ruim Não joga Não Se tiver nota ruim Se tiver com algum vermelho Algum problema na escola Eles ficam fora Ganham suspensões Sem treinar alguns dias Ficam fora do próximo jogo Da próxima viagem Até a gente saber Conversar com o professor Que ele melhorou as notas E o compramento Pra ele poder se liberar Também não adianta ter uma nota boa E ser mal comportado Sim, claro Tem que ter um comportamento também Eles tem que aprender a levar as duas coisas O lazer Que é o futebol E também a escola Tá certo Eric Boa sorte pra ti Boa sorte pra ti Meu querido Gugu Obrigadão Esse foi o Tapes Esportes de hoje Diretamente aqui do Ginásio do Arrozão Palco de tantos cidadinos E tantos jogos memoráveis E que hoje Essa gurizada aqui Inicia a carreira deles E que com certeza Daqui a uns tempos Vão estar dando entrevistas Aí na Globo Ou em outra emissora grande Também falando sobre E eles lembrando Essas entrevistas deles Pequenininhos aqui E graças ao grande trabalho Que o Betinho E o Gugu Vem fazer Tem o outro rapaz também Maurício O Maurício Também que não tá junto aqui hoje Mas também faz um grande trabalho Aqui no Clube Atlético Costa Doce E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri